e Descubra nesse vídeo todos os detalhes da chegada da segunda temporada de de volta aos 15 a série brasileira acaba de chegar na Netflix acompanhando a trama de Anitta uma jovem chega aos 30 anos e percebe que nada é como ela planejou então por ironia do destino ela consegue voltar no tempo e tem a oportunidade de reconstruir tudo de novo a série já está no top 10 da Netflix e se você quer acompanhar todos os detalhes da segunda temporada de de volta aos 15 fica comigo nesse vídeo e já conta aqui o que que você achou da série nos comentários e se você tá ansioso pela segunda temporada falando inicialmente sobre a renovação até o momento a Netflix não deu qualquer notícia sobre a segunda temporada de de volta aos 15 mas esse procedimento é normal a Netflix tem mantido o hábito de esperar para ver se realmente vale a pena renovar suas séries porém alguns pontos apontam para que realmente a nova temporada da série aconteça primeira que o último episódio da primeira temporada termina totalmente em aberto isso nos mostra que a produção tem intenção de continuar a série Além disso a série estreou na segunda posição do top 10 a Netflix mostrando que tem grande audiência pelo menos no Brasil falando ao portal Pop Line tanto mais a quanto Camila Queiroz afirmaram que querem uma continuação inclusive a atriz declarou a única coisa que a gente pode dizer é que a gente quer muito essa segunda temporada estamos prontas nos sentimos prontas para fazer mas tudo vai depender do público da divulgação da primeira semana é muito importante que a gente se mantenha bem de audiência logo na primeira semana para que a segunda temporada aconteça já com relação a uma data de estreia tudo deve acompanhar quando a série será renovada mas também devemos levar em conta o período em que a série levou para ser produzida a primeira temporada foi anunciado em fevereiro de 2021 estreando na Netflix em fevereiro de 2022 se a Netflix não demorar para renovar a série é provável que veremos a segunda temporada de de volta aos 15 sendo lançado entre fevereiro e março de 2023 já quanto a história da temporada devemos ver os fatos diretos do último episódio no final Joel olha o antigo blog de Anitta e se sente um idiota por confessar o seu amor por ela finalmente Anitta tem esclarecimento sobre sua irmã Luísa liga no meio da noite deixa claro que não fala com a sua mãe há anos além disso design que tem uma vida de merda e ele pede que a mesma aproveite a dela Anitta ponderas fez tudo isso voltando no tempo e acredita que é responsável por desfazer tudo enquanto Anitta tenta entrar no seu foto blog Joel também acessa o seu e de repente Joel volta no tempo e um garoto novamente deixando enorme gancho a segunda temporada de de volta aos 15 pode cobrir a sequência do livro que inspirou a série mas algumas mudanças não é redo deve acontecer a sinopse de volta aos sonhos que é o segundo livro diz Anitta volta ao passado mais uma vez por mais que achava que estava tudo certo as consequências da mudança que isso provoca fazem com que ela repense as suas prioridades de vida enquanto decide o que cursar na faculdade arruma as malas para trabalhar em um país diferente então percebe que o cara que ama virou uma estrela em ascensão no mundo da música então Anitta volta a focar e pensar em si e nos seus sonhos além de buscar o controle de seu destino ela precisará lidar com as escolhas erradas e circunstâncias inevitáveis assim poderá desenhar de uma vez por todas o mistério do blog que a fez viajar no tempo e você tá ansioso pela segunda temporada de volta aos 15 não esqueça de deixar o seu comentário aqui ok um abraço e até mais